E aí, treinadorias! Beleza? Porque aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou aqui em Pokémon Black & White 2 para ensinar a vocês como conseguir todas as Evolutions. Então, estou trazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês exatamente como conseguir todas as Evolutions. Em Pokémon Black & White 2 temos exatamente 7 Evolutions e também mais para frente estaria em outros jogos, como, por exemplo, HeartGold SoulSilver, no Pokémon Emerald, no Pokémon Diamante e Pérola e até nos jogos atuais, jogos atuais entre aspas, né? Eu digo de 3DS atuais para mim, né? Que no caso seria XY, Omega Ruby, entendeu? Que tem alguns Pokémons ali como o Lithium e o Glaceon que é um pouquinho difícil de você achar o lugar onde evoluir ele. Bom, provavelmente vocês vão reparar ao decorrer do vídeo que esse save que eu estou usando é um save totalmente hackeado, tá ligado? Isso porque esse save eu tenho, basicamente, o jogo zerado com todos os itens para me pegar, tirando os HMs, que são os itens importantes, e os itens que eu recebo durante o jogo, entendeu? Então, não se importem caso vocês vejam, sei lá, 3 mil Harekens, 70 mil Master Balls e assim vai, tá? Então, pessoal, prestem bem atenção aí no vídeo. Caso tenha alguma dúvida, é só comentar que eu vou estar te respondendo, beleza? Lembrando também, os links que eu não colocaram na descrição, se eu esqueci, por favor, me lembre de colocar, tá? Eu sempre esqueço. E bom, pra começar, tem que mostrar onde vocês vão conseguir um Eevee, beleza? Para conseguir um, cara, vocês vão ter que partir lá para os esgostos de Castellia City, lá onde vocês batalham contra os membros da Team Plasma e onde vocês encontram o Corens, ok? Lá você vai seguir o caminho que tá aí no vídeo, vai ter um caminhozinho de umas escadas ali. Isso vai depender também, cara, da estação que você tiver, o esgoto vai estar cheio ou não. Se tiver cheio, vai estar no mesmo lugar. A única coisa que vai ter de diferente é que você vai passar uma ponte ali, mas você vai passar a ponte, subir as escadas, vai andar no matinho ali e vai estar encontrando o Eevee, beleza? É bem difícil de encontrar o Eevee, ele é o Pokémon mais raro, tem 5% de chance de aparecer. Obviamente que você não vai poder pegar 7 Eevees, né, cara? Então eu recomendo a vocês fazerem o quê? Eu recomendo a vocês pegarem o Eevee e, cara, basicamente vocês vão poder pegar lá no... Lá em Giant Chasmin, onde vocês vão conseguir um dito, que vai dar pra chocar com o Eevee. Obviamente que vocês também podem tentar achar dois Eevees de sexo oposto e tentar conseguir pegar e bridar lá. Mas eu recomendo mais ir atrás de um dito, porque ele é um pouco menos raro, ele tem 15% de chance de aparecer lá nas florestas de Giant Chasmin. Aí o Daycare vai ficar lá na Rota 3, assim que você passar na Crane City lá, depois de fazer toda aquela captura do... 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 Do Maspred? Eu não lembro não, né? Do Maspred, é do Uxie. Depois de vocês fazerem a captura do Uxie, que tem o Ginásio da Lenora, tá ligado? Depois de lá, antes de Straight on City, no meio da Rota 3 ali, vocês vão encontrar o Daycare, só colocar os dois Pokémon lá e chocar os ovos, beleza? E agora, tendo os 7 Eevees em sua box, bora partir pros primeiros. Bom, vamos começar pelas mais simples, que é Vaporeon, Jolteon e Flareon. Pra conseguir essas evoluções, cara, vocês vão precisar das pedras evolutivas, que o vídeo vai estar aí na descrição de como pegar todas as pedras evolutivas. É bom, pra evoluir pra Flareon, vocês vão precisar de uma Firestone, pra Jolteon vocês vão precisar de uma Thunderstone e pra Vaporeon vocês vão precisar de uma Waterstone. É bom, é basicamente isso que vocês vão precisar, beleza? Não vão precisar de mais nada. Só assistir o vídeo, achar as Stones, pegar os Eevees e evoluir. Cara, agora partindo pra Ispion e pra Umbreon, vai ser um pouquinho mais chato de evoluir eles, porque eles evoluem por felicidade, tá ligado? Um evolui de dia e o outro evolui de noite. Então, quando um ou outro tiver com a felicidade no máximo, é só você evoluir ele em um nível que ele vai evoluir, beleza? Mas antes, eu vou falar algumas coisas aqui pra aumentar a felicidade, pra ajudar vocês, beleza? E bom, pra começar, existe um item que aumenta a felicidade do seu Pokémon, enquanto você anda com ele, enquanto você batalha com ele, vai dando mais felicidade. Basicamente assim, você vai pegar ele lá em Mimbasa, em cima do centro Pokémon você vai ter dois prédios. O prédio da esquerda você vai estar entrando nele, e não pro segundo andar, lá você vai encontrar uma senhora. E essa senhora vai te dar o Soft Bell, aí é só colocar no seu Eevee, beleza? Outra forma de aumentar a felicidade do Pokémon, cara, aqui em Black and White 2, é lá em Castelo Ciri. De lá, partindo pro lado esquerdo do centro Pokémon, você vai chegar até o final da rua, vai subir, e assim como está no vídeo, você vai entrar nesse prédio e vai conversar com essa mulher. Essa mulher, basicamente, vai fazer uma massagem do seu Pokémon e ele vai ficar um pouco mais feliz, cara. Isso ajuda pra caralho, tanto quanto o meu Riolo sempre evoluiu depois da massagem dessa mulher, velho. Era, tipo, quase sempre. Aí vocês vão me perguntar, pô, como que eu sei que meu Eevee tá com a felicidade no máximo? Então, cara, é o seguinte, você vai saber assim que ele evolui, velho. Eu nunca falo aqui em Black and White que eu conheço, é essa, mano, não tem outra, eu sinto muito, cara. Então, pessoal, é basicamente assim que você vai ter Aspion e Umbran, que são os Pokémon de Jotô, as evoluições de Jotô. Um, você vai evoluir de noite com a felicidade no máximo, e outro de dia com a felicidade no máximo. Sendo o Aspion de dia, tá ligado? Assim que você evoluiu seu Eevee de dia, vai virar um Aspion. E pra virar um Umbran, você vai ter que evoluir à noite. Entenderam? Tudo certinho? Qualquer dúvida, é só comentar, beleza? E a nossa penúltima Eeveelution é o Lithium. Pra pegar ele, cara, de uma maneira um pouquinho simples, mas infelizmente é só no pós-game. Tanto quanto o Lithium, tanto quanto o Gleison, é só no pós-game, cara. Mas pra pegar o Lithium, vocês vão voar lá pra Anacron City, ok? De lá, vocês vão pra esquerda da cidade, vocês vão estar entrando lá em Pion Forrest. Lá, você vai ter um dialogozinho com o Charon, pá, ele vai falar sobre o Team Plasma. E lá, mano, lá naquela floresta lá de Pion Forrest, vai ter uma pedra cheia de musgo enorme. Chega perto daquela pedra e upa só o nível do seu Eevee e ele vai evoluir pra Lithium, beleza? É bem simples, é só isso. Tirando a dificuldade de ter que zerar o jogo, é só isso, tá ligado? E bora pro próximo. E a próxima é o Glaceon, que vai ser a mesma forma do Lithium. A gente vai ter que encontrar uma pedra, só que dessa vez vai ser uma pedra enorme de gelo. E vai estar lá em Twist Mountain, ok? Pra isso, vocês vão ter que voar lá pra Israel City, lembrei o nome da cidade dessa vez. Vocês vão ter que voar lá pra Israel City, ok? De lá, vocês vão descer as escadas de frente do centro do Pokémon e vão partir pra esquerda, entrando em Twist Mountain. De lá, cara, olha o caminho do vídeo aí, porque é um pouquinho difícil só de explicar, tá ligado? E como eu tô no inverno, o caminho vai estar todo liberado pra mim, tá? Mas pra você, você vai fazer o seguinte, só vai se descer a escada e virar a esquerda, tá ligado? Não tem nenhuma dificuldade. Aí você já vai estar entrando na caverna. Entrando na caverna, vai um pouquinho mais pra frente, você vai entrar numa outra caverna que você vai ver um fucking cristal de gelo na sua frente. Aí você faz o quê? Você upa só o nível do seu Eevee e ele vai estar evoluindo pra Glaceon. A única coisa triste disso é que você tem que zerar o jogo, né? Infelizmente é só no pós-game, cara. Muito triste isso. E bom, infelizmente não tem Sylveon, né? Mas fazer o quê? Sylveon só lançou na sexta geração. E o 9 é uma região sem Involution também, cara. É triste. Merecia muito uma Involution tipo Poison. Não tô brincando. Mas é isso, pessoal. Essas foram todas as evoluções do Eevee que dá pra você pegar em Black and White 2, tá? Pretendo trazer como pegar em todos os jogos. Só em FireRed não, que eu já tenho. Porque FireRed só dá pra você pegar as três. E eu mostrei como conseguir as três. Então, basicamente, eu vou vim da segunda geração até o resto, entendeu? Eu decidi fazer a Black and White 2 primeiro, porque era o save que eu tinha sobrando. O outro save que eu tenho sobrando aqui é de Platinum, SoulSilver, de XY, de Omega Ruby. Então, cara, já já vai ter vários vídeos aí. Eu só vou esperar um pouco pra não soltar tudo de uma vez, tá ligado? Também tô trazendo, cara, porque vocês adoram o Eeveelution. Eu sei, até porque meus vídeos que tem mais views são os das Eeveelutions. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!